Música Minha vida é grandinha, alegria de viver Não consigo, eu não vivo, sem destino, sem ofensão Música Minha vida é grandinha, alegria de viver Onde o tempo, eu não vivo, sem destino, sem ofensão Quando a voz não chega a esterea Não vai acabar, de voltar E outra vez, foi a por ti Nunca vem sonhar contigo, conheceu a Deus Minha vida, desde a vida, alegria de viver Não consigo, eu não vivo, sem destino, sem você Minha vida, desde a vida, alegria de viver Não consigo, eu não vivo, sem destino, sem você Minha vida, desde a vida, alegria de viver Não consigo, eu não vivo, sem destino, sem você Minha vida, alegria de viver